Olá, hoje vamos ver os estratos. Ontem tivemos a fazer o tratamento com o ácido oxálico. Vamos ver se temos queda de varroa nos estratos ou não. Se formais daqui para aí, vejo melhor se calhar por causa dos brilhos delas nas costas delas. Tem uma machia delas já caídas. Para quem diz que não, o ácido oxálico faz um tratamento logo bom. Manda muitas varroas abaixo. Tem mesmo muitas aqui. E o movimento das abelhas é bom. Elas continuam a... Depois vamos ali a outro, se quisermos ver. Tchau. 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 Tchau.